Prezados irmãos aqui presentes, caríssimos irmãos que à distância estarão rezando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Com toda a igreja nós estamos celebrando hoje esta quarta-feira da 14ª semana do tempo comum, hoje o sexto dia da novena em preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Dizendo aos apóstolos que a messe era grande, mas os operários poucos, Jesus decidiu que era hora de encerrar. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.